Música Hora de mostrar pra vocês as Nizel Store dessa semana As bolsas da Nizel são todas feitas artesanalmente com acabamento impecável Metais, altero e são maravilhosas, além de terem um preço super bom E a Nizel sempre se inspira nas tendências de moda e em marcas super renomadas como Chanel, Dolce & Gabbana Marcas assim ó, que a gente quer Então as bolsas são todas inspiradas nessas marcas que a gente deseja Bom, eu vou começar mostrando pra vocês uma grande tendência que são as bolsas com brilho Olhem o que é essa bolsa aqui gente, dourada, olhem como ela é por dentro Ela tem ó, todas as repartições que a gente precisa E ainda vem com esse bolsinho atrás, tá? Pro celular, pro óculos de grau Olhem o que é o acabamento, o que é o capricho Dá pra usar ela atravessada ou então com a alça dupla de corrente Olhem que bolsa mais linda gente O valor dela é R$ 229,00 A gente pode pedir através do Instagram da Nizel Store Que está aqui no nosso GC Bom, essa é uma bolsa que ela pode ser usada do dia à noite Ela pode ser usada como clutch pra uma festa E também com um jean super descolado Que ela vai ficar muito legal Bom, essa é em jeans com pompons Também é o mesmo modelo, é uma flap bag E olhem como ela é bonita Vou mostrar pra vocês a parte interna dela, ó Toda forradinha, com bolsinhos Linda de morrer É uma bolsa também toda em matelacê O que é esta aqui em Bettywork, gente A Nizel estava muito inspirada quando fez, não é? Olha aqui que bolsa mais linda Toda artesanal, toda forrada, ó Com o bolsinho, a corrente Toda entremeada em azul E com os pompons E agora eu tenho duas joinhas pra mostrar pra vocês Que tem aquela pegada rocker Que é tão, tão tendência, não é? Pra gente fazer um contraponto com uma roupa bem feminina Com esses spikes Essa aqui é a versão em prata É um linho com um fiozinho Tipo um metalizado, tá? A versão em prata Pra quem gosta dos acessórios prateados A corrente também A alça de corrente de prata, ó Metais todos alteram E essa é a nossa versão Em dourado, não é? Pra fazer uma produção bem estilosa Quer uma delas? Telefona pra Nizel Faz a sua encomenda Que ela entrega em casa Vou aproveitar e vou dar o preço dessa aqui Também R$ 229 Essas duas aqui, ó R$ 192 cada uma E tem muitos outros modelos E a Nizel já está preparando também O nosso inverno, ó Que tá de morrer de limbo O nosso inverno, ó